Fala Bando de Gente Boa, aqui Luiz Tibiriçá novamente, agora com o visual mudado, estou de barba e sem dread. É, pra quem não me acompanha no Instagram, eu tirei os dreads no dia 18 de julho do ano passado, e foram 13 anos de dread, foi muito legal, isso tudo começou com uma aposta de faculdade, que acabou se tornando uma marca durante 13 anos, e já deu, né? 13 anos foi muito tempo, foi legal, tive bastante experiência em relação a isso, do âmbito profissional e pessoal, eu acho que agora eu estou numa nova fase, em todos os sentidos, e está sendo legal essa fase nova agora. Eu estou passando aqui para dar um recado para vocês, que a gente está de casa nova, a gente também está fazendo algumas mudanças nos sites, tanto da Denise Eventos, como da Chrony Design, e vamos ter novidades também nos dois sites, onde a gente vai estar trabalhando um pouco mais, com os nossos seguidores, nossos parceiros, as pessoas que trabalham junto conosco, e também os nossos clientes. Então, fique ligado que a gente vai ter bastante coisa acontecendo no âmbito digital, e nos eventos também. E agradecer a vocês que nos seguem aí há um tempo, que vão nos nossos eventos, que enchem os nossos eventos com o prazer de ter vocês lá, sabe? A gente fica até emocionado em saber o quanto vocês gostam, e o carinho que vocês têm, e a confiança que vocês têm pelos nossos eventos. Então, eu estou passando só para dar um beijo no coração de cada um de vocês, desejar um 2019 porreta, que esse ano vai ser muito bacana. Ano passado foi muito bom, sei que tem muita coisa ainda para ser arrumada, muita coisa para ser resolvida, mas o que importa está aqui. A gente tem que sempre estar vibrando e pensando sempre positivo, em mudanças e sempre positivas. Coisas acontecem, a gente sabe que tem muita coisa nesse mundo ainda que precisa melhorar, mas cada um fazendo sua parte. Acredito que a gente consiga, pelo menos, sanar uma parte das coisas que tem aí, que vamos deixar de legado para os nossos filhos, tá bom? Então, beijo no coração de vocês, obrigado por terem caminhado até aqui conosco, e vamos nos falando. Até breve. Tchau, tchau.